Acho que é importante a gente tomar muito cuidado, principalmente quando vai viajar para fora, para o exterior. Primeiramente, se você puder viajar com mala de mão, ok, tem gente que vai para a Europa com mala de mão, mas às vezes não dá, às vezes a gente precisa despachar mesmo a mala. E aí como fazer para despachar com segurança, com alguns cuidados? Então eu listei aqui algumas medidas, primeiramente, etiquete a sua mala, é importante você colocar lá o seu nome, o e-mail, eu coloco até telefone, sabe, assim, você identificar ali com aquela tag. Além disso, usar um cadeado, eu acho importante usar cadeado, né, com números, né, para você ali poder dificultar mesmo a ação de criminosos. Além disso, também existem chips que você pode colocar dentro da mala. Outra coisa também importante, assim, é evitar, as pessoas até falam, coloque objetos de valor no fundo da mala, porque no caso de uma ação, a pessoa vai pegar o que está mais fácil ali. Ok, colocar no fundo da mala, mas eu recomendo que se você tem objetos de valor, não coloque na mala a ser despachada.